É difícil saber o que é mais gostoso, saborear uma pizza da Mamma Mia nesse ambiente maravilhoso, agradável, com espaço kit, climatizado ou no conforto da nossa casa. Bom, se hoje você decidiu pedir um delivery, eu tenho ótimas notícias para você. Gustavo, conta para a gente, esse delivery Express Mamma Mia, eu nunca tinha visto isso em nenhum local, eu achei isso sensacional. Como que funciona? Gustavo, nós temos um sistema aqui que é o Mamma Express, então você ligou, hora que você desliga o telefone, a pizza vai estar na sua casa em 30 minutos. Ela vai até com um cronômetro lá para o horário que ela chegou. Gente, isso é demais, sabe por quê? Porque eles reservaram uma equipe só para este tipo de serviço. Então, para você saber como é que funciona, você pode ver o regulamento, ver a disponibilidade para ver como é que funciona, mas no máximo 30 minutos é o sonho da vida da gente, essa pizza maravilhosa chegando na sua casa quentinha bem rapidinho, tá bom? É um serviço muito bacana. E também aí que você tem uma possibilidade de cardápio, são quantos sabores aproximadamente? São mais de 60 tipos de pizzas. É muita coisa, né? Tem as pizzas tradicionais, as pizzas com receita especial da casa, as pizzas com massa integral e tem as pizzas doces também. E essa entrega programada? Por exemplo, hoje eu sei que meus amigos vão na minha casa e eu vou pedir uma pizza. Tem como eu deixar agendado o horário ou dar retirado da entrega? Exatamente. Você liga aqui e fala, eu quero a pizza para tal horário. Nesse horário a pizza vai estar na sua casa. Compromisso de quem oferece qualidade. Mamma Mia para você. E essa pizza é a? Essa é a pizza da Mamma, foi reformulada, né? E nós colocamos também para o delivery agora. E o que tem nessa pizza? Fala para a gente ficar salivando aqui. Então essa pizza, a pizza da Mamma, ela vai o molho de tomate, que é uma receita especial da casa, mussarela, presunto, calabresa, tomate, lascas de parmesão, cebola e bacon. E se você salivou, é só você vir o endereço que está na sua tela ou pedir também pelo delivery que também está aqui. Então não se esqueça, escolha a qualidade. Peça Mamma Mia. É isso aí.